Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para responder uma das perguntas que vocês me mandam muito, que é como que eu compro medicamentos em Portugal. Se precisa de receita, se não precisa, como que eu faço com o meu anticoncepcional. Então eu estou aqui para responder essas dúvidas. Vamos lá? Bom gente, eu nunca tive grandes problemas para comprar medicamentos em Portugal. Meu anticoncepcional, que é a pergunta que vocês mais me fazem, eu compro sem receita e olha que eu já comprei em várias farmácias e nunca me pediram receita. Eu já sei o nome, né, direitinho e tal. O que pode acontecer é que o nome comercial do seu medicamento pode não existir aqui. Então pesquise a substância, a droga do seu medicamento e informe ao farmacêutico que nesse caso pode te dizer, ah, o nome comercial é o mesmo ou diferente do Brasil. Só tem que prestar atenção na quantidade de miligramas, né, etc, ml do que for necessário e se corresponde à mesma da do Brasil. Então nunca tive problema com isso, sempre comprei meu anticoncepcional normalmente e o problema maior que você pode ter é com remédios controlados ou antibióticos, indietáveis, enfim. O que eu fiz antes de vir para Portugal? Eu fiz consulta com meus médicos, pedi as receitas correspondentes aos medicamentos que eu tomo ou que eu poderia eventualmente precisar. Por exemplo, tem um antibiótico específico que é o que eu uso, sempre que eu tenho determinados problemas. Por exemplo, uma sinusite, uma gripe muito forte, garganta, enfim. Eu já vim com essa receita em mãos e também eu tenho todos os telefones dos meus médicos no Brasil caso eu precise de conversar com eles, verificar se é aquele medicamento mesmo, se eu preciso tomar algum outro tipo de medicamento. E com a receita dos meus médicos do Brasil, eu mostro aqui na farmácia para comprar produtos que são de origem controlada. Mas vamos supor que você não tenha essas receitas com você ou que as receitas que você tenha sejam muito antigas, você pode fazer uma consulta aqui, pegar uma receita com um médico português e levar em uma farmácia e você também vai conseguir o seu medicamento. O que eu quero dizer com isso é que o médico do Brasil, a receita brasileira, ela é válida que sim. Como sempre, assunto sobre morar em Portugal, eu sempre falo sobre a minha experiência. Não que isso seja uma verdade absoluta. Há quatro anos eu compro meus medicamentos assim e funciona dessa forma. As receitas do Brasil são aceitas, anticoncepcional, outros medicamentos como dipirona, antigripais, analgésicos, dentre outros, você também consegue comprar sem receita. Esses medicamentos não precisam. Vitamina C, vitaminas, a gente consegue comprar com tranquilidade. Agora vamos supor que você tome algum remédio muito específico, alguma injeção, alguma coisa assim que você que tá mudando agora pra cá, não sabe se você vai conseguir de imediato ter acesso a esse medicamento, eu aconselho que você traga um pouquinho com você, né, do Brasil, até que você chegue aqui ou faça uma consulta com o médico, pegue uma receita, receita específica pro seu medicamento. Isso pra não correr o risco de interromper o seu tratamento. Quanto às receitas, né, que tem muita dúvida com relação a isso. No Brasil existem receitas específicas pra determinados tipos de medicamentos. Receita branca, receita azul, enfim. Aqui em Portugal, de acordo com a minha experiência, eu não verifiquei essa necessidade de receitas específicas. Basta que seu médico faça em um receituário, né, clássico, padrão dele, timbrado, com carimbo, com assinatura, com a data que você consegue comprar o medicamento. E também já me perguntaram a respeito de descontos nos valores dos medicamentos. Isso existe em Portugal? Existe sim. Mas desde que você faça uma consulta no serviço de saúde pública, aqui em Portugal, e aí o médico vai te dar uma receita que tem um código de barra específico, e aí você consegue o desconto no seu medicamento. Isso é apenas um serviço público e mediante uma consulta com o médico credenciado, credenciado no serviço público daqui. Quando eu compro medicamentos com receita médica do Brasil, eu não tenho esse desconto. Então eu indico pra sempre que você for viajar, não precisa nem morar fora, né, de outro país. É muito bom que a gente leve nossos medicamentos básicos, né. Se você tem muita crise, alérgica, que você pelo menos tenha alguns exemplares daqueles medicamentos pra não correr o risco de passar uma necessidade de um remédio e você não conseguir comprar. Leve sempre também as receitas dos medicamentos que você usa e que eventualmente você pode precisar. Você tem que ver de acordo com as suas necessidades e esteja munido de toda essa documentação pra não correr o risco de ficar sem o remédio. Bom, gente, essa foi a minha experiência. Eu já vim muito precavida com relação a essas receitas, a como comprar, porque eu sempre tive muito medo de precisar comprar e eu não ter como, né. Espero que eu tenha esclarecido pra vocês como que foi a minha experiência aqui pra comprar remédios em Portugal, especificamente com relação a anticoncepcionais que vocês me perguntam muito. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever aqui embaixo no canal pra ficar sempre por dentro de tudo. Um grande beijo, fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!